A CIDADE NO BRASIL Que o melhor será no poder de controlada E os bonequinhos preciosos É a caucina, nos descontrole Por favor, razão do calma Aquele era para a frente Serei poder Doce clipe Cortar os filhos Não, não Aquele era meu grefo mais forte, mais rápido Só que eles É um copo duro e que ficou me impressionando Ai, eu entrei em pátio, mas eu tô falando mais minha, não! Por cima! Respiração da hora! Primeira forma! Ela vai plantar minha cabeça, gente, eu faço! Tenho que pensar em alguma coisa, eu tenho que... Mas... Se eu morrer, serei livre. Eu vou ficar em paz. Quinta forma! Kantenmaju. Essa sensação... É como sentir eu cair de uma chuva gentil. Não dói nada, nada mesmo. Sem sofrimento. Nunca pensei que meu fim seria tranquilo assim. Um dos doze Kizuki está aqui. Espera! Tomi, cuida! Muito bom!